Música Olha o mar, gente, parece que é dele Parece que é de gel, igual a gente, aquele que a gente fazia nas maquetes Olha lá o barquinho que a gente foi, Ney Vamos lá, eu vou ter o que a gente tá É só o barquinho pirata A Ney passou mal Eu não vou passar graça Eu fui capturada no barquinho Teve piratas voltando por todos os lados E o Ney ganhou O Ney ganhou Né? Nem ganhou, eu peguei Nem ganhou? Você toma peguei que nenhum é Uhul O que você tá fazendo, cara? Dá um beijinho aqui Que nojo Ai, minha Olha lá, quem tá lá naquele barquinho? Ninguém, os caras tão ali Mentira, sempre tem um negócio E o Afri, pessoal? Ele cortou a fila de um casal Comendo pitouca E ele ainda entrou junto com uma velhinha Tadinha E nem ofereceu pipoquinha pra velhinha, né, Ney? Acho que vamos jogar no mar Nossa, é hora, hein? Mano Se eu me jogar no mar ali, eu fumo Ah, se eu me jogar daqui, eu faço um tsunami Ah, meu Deus, tá parando Ah, ele parou Ele parou O que é que é agora, Josi? A cara do Ney Ihuuu Deixa eu ver, aqui tem marca? Tem, ó Mas tem pedra também O Ney ainda tá pensando, né? É culpa do ovo Nossa, olha ali um monte de passarinho cargando na pedra O Ney ainda tá pensando, é culpa do ovo Cuidado, amor Você dá um tranco, você vai cair Tá vendo? Só no meu canal, você tem filmagens por fora do monte Eu sou um gomelho Olha aquela casa, ele quer uma galá Eu compro ela Aquela ali eu quero, amor Ah, você não quer mais nada, né? Nossa Olha, tá mais legal no Ney do Lando Olha, parece o Rica Pancita Resort Rica Pancita Ah, vamos comer naquele restaurante, Felipe? Vamos Vamos, Lof É bom Sushi ali Nossa, ontem Ontem ele comeu muito sushi, que tava tão ruim, velho Só ele comeu ruim, na verdade, porque ele quis pagar mais barato Você comeu bom Eu tava bonzinho E o Daniel? Eu não comi sushi Por que você não comeu sushi? Tá gravando? Ó Nem dá um humor, tá? Ih, acabou a bateria Tchau, gente Hum Então, olha Perdeu, vai só dessa Só o meu Ali, Wolf Vai chegar ali? Aham Ali tem ali Ali, eu fui fazer xixi ali E eu fui no banheiro fermentar, né? Olha o Edu ali, o namorado dele Nossa, que viadinho, tirando foto, ó Vai tolar Mano, para de xingar, né? Maricol? Fala pra ele parar de xingar Vai de xingar? Vai de xingar, amor Não Bom, galera, já estamos em chão firme Foi com medo, Pedro? Não, no banzinho Mais ou menos, cara Para no meio de caminho Eu nem consigo falar que era minha culpa que tinha parado Eu não posso falar que era o meu filho da mãe Dá medo? E a tirolesa dá medo? Não, a tirolesa Ah, não dá medo não Só vê a cara do Pedro A tirolesa é susto É, é susto, assim Como que é a tirolesa? Mano, chão chão Nossa, só fala isso agora, né? Isso é louco, Pedro O Pedro é maluco Ele é meio gayzinho Preciso de comer Mas, mano, ele é meio maluco esse bagulho Eu acho que a aventura não é louco Você é louco, o Pedrão é meio loucão Mas agora o Pedro vai para a Praia Brava A gente ia para o hotel, eu acho Não sei E é isso aí É nice Bom, pessoal, a gente ia voltar de táxi Só que Só que estamos no banquinho Estamos naquele moibuzinho, galera Porque não tinha como E não sai táxi Até o Resendão tem de bom Toda a gente tem de bom dininho É divertido É fixe, meu É divertido Você vai curtindo Então a gente vai para o hotel A gente vai para o negócio lá comprar boné? Sim Vamos lá comprar Nós vamos ver bonés, pessoal E depois de ver bonés Vamos para a piscina, pessoal E na piscina vamos gravar muita tag, pessoal Vocês vão ver Eu e o Ovo vamos Como é que eu posso dizer? Spamado A gente vai gravar umas tags agora, então Fiquem ligados aí Então a gente vai lá com o potente Já falou Bom, galera, já comemos aqui O caso Ficou feliz hoje Porque a gente veio comendo um McDonald's E quando passou por tudo em cima de mim Dia da mãe Dia da mãe Qual que é você, né? Eu sou o belíssimo, né, parceiro? Você é o belíssimo? Aqui, eu comendo chocolate aqui Eu sou esse, ó Breck Esse aqui é o Michael, ó Os manos Os gotes Ah, o Michael, o que é? O Michael é este? Os fanáticos Por quê? Os fanáticos Ficou no ar A Nen, ó A Nen, ó Falei que a Nen é essa daqui, ó Cadê? O Nen é esse aqui, ó Primeirão Ih, falou que você é velho É porque eu já fiz muita coisa na vida Que ele não fez ainda Tipo, beijando a boca Pofão, vem cá O Nen é mais breck, né, Nen? Ah, bota aí no meio da você O Nen eu não gosto de falar breck Ah, bota aí no meio da eu não gosto de falar breck Tá? 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 Vou chutar a bunda dos gordinho Ah, bota aí no meio da eu não gosto de falar breck Não faz isso, nem eu Então bora lá só comprar uma bolha assim pra você também Ah, não sei, cara Aqui, ó Se vender bolha igual o do caso, assim, tá ligado? Eu deconselho pra caramba Eu não vou comprar não E você, Nen, vai comprar o quê? O que que você tá chorando, menina? Vou chutar a bunda da gordinha O que aconteceu? O que foi? O que aconteceu? Ah, tá Aí ela faz manha, tá vendo? Que eu ligo Ela faz manha assim em casa também, né? Faz Nen, faz aquele negócio Faz aqui Faz aqui Então bora lá comprar os negócio Mano, o Nen, ele faz bullying comigo de gordinho, véi Só que ele faz mais por... Só que ele também faz isso aí, gordinho Ai, tá ardendo Não, é pior que eu falei pra ele Nen, na viagem eu vou te bater Só que não tem como bater nessa carinha fofa aqui Então, tipo, vai lá, galera A gente já volta Bom, pessoal Vemos aqui comprar Eu comprei esse boneco aqui Achei ele muito louco Breck, né, mano? Breck O caso comprou um bem parecido também, ó Só invertido É invertido É invertido É a mesma coisa O que ele é? Breg Fala, cara Fala, breck É cenário Breck É o quê? Cenário É breck É breck É breck Só que em Portugal Entendi Eu queria comprar mais, mas eu me seguro pra não comprar muita coisa Eu só tenho adendo Eu só tenho adendo Eu vou ser sincero Se eu não fosse youtuber Eu tinha uma loja de boné Eu me seguro pra não comprar muito boné, porque senão... Porfão, só mostra o que tá em cima, o que tá em cima do Ducaso e o que tá em cima do meu Ó, aqui o meu O do caso E o do... O do Michael foi eu que comprei Não, você me deu Dei Na verdade, cara, é assim, eu tô sem grana aqui agora, então quando eu chegar em Londrina City eu dou pra eu falar o dinheiro, entendeu? É, senão eu mato ele Mas agora a gente tá indo pro hotel O Pig falou que tem muuuita, mas... O cara falou que tem uma muuuita criança na frente, sim E a gente vai tirar foto, eu tô todo queimado, hoje eu não passo no protetor Eu ferrei o meu nariz, velho Tô tudo queimado A gente vai pra piscina na casa Aham Aí eu preciso deixar a câmera, meu celular, carregando Esse boneco não é aquela sauna, não Eu não gosto de sauna Depois gravar, né, Casão? Exatamente Depois vamos gravar algumas coisas Então eu vou tirar pro hotel aqui do lado Meu Amei esse boneco, cara Tô louco, né? Olha, o Carlos tá me copiando lá Deve, tá copiando, Deve Olha, o Carlos tá me copiando Deve Então bora pro hotel, galera, a gente já já volta E os nenhos ficaram bravos, né? Eles falaram assim, galera Tão demorando muito pra comprar o boné Vou pro hotel É porque a gente demora pra comprar o boné, né, Caso? Eu fico escolhendo Escolhendo, escolhendo 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 E acaba demorando E eles tiveram paciência Então, a gente vai pro hotel e a gente volta Pessoal, eu comprei um negócio na farmácia pra passar aqui no largador que eu furei ontem E o Marco vai passar pra mim, vamos lá, Marco Vamos lá Tem que ir no banheiro, né, mano? Porque não é o cara, os caras... Vamos passar aqui mesmo, passa aqui mesmo Ah, no banheirão, no banheirão No banheiro Caso, subiu? Fechar aqui então, né, parça? Fecha aí, né, mano? Deixa eu acender uma luz aqui Abre o banheiro, olha aí, tá no erro Nossa, o modelo é cheio de roupa, mano Danado Olha isso do que, mano? Não tem nada a ver Vai, parça Vamos Primeiro que a gente espirra aqui, ó Calma aí, que a gente dá um negócio Ardeu já, né, parça Aí, moleque O Marco falou que passava álcool nisso, velho Eu já passei álcool na minha orelha, velho Calma, Wilson Isso daqui é pra cicatrizar mais rápido, pra não infectar também, né? Eu acho que álcool é melhor Alcool, o Marco é meio doido Agora a gente vai se trocar, galera A gente vai lá na piscina Aí, ó A gente vai se trocar Vai Ah, é Vou ficar peladão aqui pro Mike Uh! O que é isso aqui? Eu tô colocando a minha escolha Lembra esse perfume aqui? Você quer ver perfume que ela ficou zoando lá aquela vez? Que ela ficou tacando? É Passa lá, Gabriel aí Puxa, tá fechado Não tem prazo Não vai herder? Tá fechado Então, é isso aí, galera Vamos trocar aqui Vamos subir lá na Edu chamar ele Depois a gente volta lá na piscina